Sim, gosto muito de ler. Para mim ler é importante porque faz-nos sentir noutra dimensão. São momentos de prazer, de sabedoria, de introspecção. E é por isso que eu tento ler o máximo para ficar mais erudito. Eu hoje fiz a história da carochinha, e fui a carochinha. Eu hoje fiz a história da carochinha, e fui a carochinha. Eu hoje fiz a história da carochinha, e fui a carochinha. Gostas de ler? Sim. Porquê? Porque os livros têm magia, alegria, ensinam-nos a fazer coisas que nós nunca aprendemos na escola, e ficamos a saber através dos livros. Eu gosto de ler. Ao ler aprendo coisas novas, conheço novos mundos, aprendo, e sobretudo conheço novas pessoas, novos personagens, adoro ler. Olá, eu sou a Bárbara, tenho 12 anos, e eu gosto de ler, porque me faz acreditar muito muito mais o que faz o dia, vejo-me responder às músicas do dia-a-dia, e ensinam-me as suas vidas. É por isso que eu gosto de ler. Eu adoro ler, gosto de ler, porque para mim é um refúgio, quando me vejo com um livro, para poder viver a vida das outras pessoas. Para mim, ler é um passo a ter um ligeiro, e eu sou uma amadora quando leio. Gostava de ler mais, mas nem sempre é possível, por causa da escola e das outras coisas que tenho que fazer. Gostava que as pessoas venham a ser mais muito bom. Eu gosto muito de ler, porque gosto também de ler para ter ideias boas, para poder evoluir mais os meus textos, e assim fico a reconhecer mais coisas, e aprendo mais coisas. Eu gosto de ler, porque tenho algo mais a minha imaginação, e aprendo muito coisas novas. Gostas de ler? Sim. Porquê? Porque os livros têm coisas interessantes, e aprendo coisas novas. Também trazem muitas palavras que ainda não aprendi. Eu sou o Renato, tenho trezeados e gosto de ler, porque já estou às quartas comigo, desde pequeno que comecei a ler, e não gosto. É fundamental na minha vida. É como comer, beber, já não consigo evitar, sem ler. Gosto de ler. Gosto de ler? Gosto. Porquê? Porque com cada letra consigo sentir a paixão e a alma do autor, mas também consigo entrar num mundo de ficção científica, imaginação e romance. Depois também aprendo novas palavras e novos significados. Porque cada palavra é uma nova aventura, que consigo sentir no coração. Venho à biblioteca, porque ler é fixe. O que é para ti a leitura? Para mim a leitura é como se fosse uma viagem através da imaginação. A biblioteca escolar ajuda-me porque é um lugar silencioso, onde se pode concentrar e viajar através da imaginação sem ser interrompida. O ler também me ajuda a concentrar para os testes e, através da leitura, eu tenho maior possibilidade de tirar melhores notas a português. Olá, eu sou Sabrina e gosto muito de ler porque a leitura é crescimento. Gostas de ler? Gosto. Onde é que leva a leitura? A outros mundos que sem leitura nunca pensaria em ir. Leio porque os livros é como se tivesse outra realidade. A linguagem à parte, muito fantasia. E a gente sentia muito pequena coisa ao ler. É como se tivesse um teatro. Eu não me sentia muito estar na parte. Como eu só respeitar tudo mais. A leitura é um mundo de histórias em que imaginámos que nós estamos a adivinhar a leitura e sentimos... Gosto muito. Até o texto no lugar. É tipo um sonho. Desde pequeninha eu gosto de ler porque a minha mãe contava muito as histórias e desde aí que começo a ler. Olá, sou a Cláudia Silva, frequento o curso profissional técnico de multimédia e no âmbito do quinto encontro Biblioteca Pública e Bibliotecas Escolares com Saber em Construção, vou perguntar à Maria Inês, à Ana Patrícia e à Ana Andrade se gostam de ler e porquê. Olá, Maria. Gostas de ler? Sim. E tu, Ana, Patrícia, gostas de ler? Sim. E tu, Ana? Sim. E porquê gostas de ler, Maria? Eu gosto de ler porque os livros são como amigos, ajudam-nos a passar os piores tempos e também nos ajudam para estarmos muito felizes e muito tempo para o fazer. E tu, Ana, porquê gostas de ler? O ler é mais o primeiro passatempo, um simples ocupar dos nossos tempos livres. Por vezes, os livros levam-nos a viajar pela nossa imaginação como nós não imaginámos ser possível. E, além disso, aprendemos muito com eles. E tu, Ana, porquê gostas de ler? Eu gosto de ler porque é uma forma de nos extrair da realidade e dos nossos problemas e, além disso, adquiremos muitos conhecimentos de investimentos e de problemas. Por isso, já sabem, alunos de Didecas Cooperativas de Ensino e de outras escolas. Leiam sempre. Eu gosto de ler porque acho que é uma coisa boa, faz-me rir muitas e imensas vezes quando estou a ler os livros mais piados. Gosto imenso de ler e de escrever porque gosto de exprimir a minha imaginação. Gosto de imaginar que sou a personagem principal dos livros, às vezes. E gosto de ler também porque o faz bem. É uma coisa boa. Eu gosto de ler porque acho que nos dá mais imaginação, deixa-nos jogar pela aventura e, além de fazer bem, gosto muito. Acho que o ler faz bem. A mim traz parte para outros livros. Gosto de ler porque conheço palavras novas. Leio porque gosto de sentir que estou dentro da história e que faço parte da história. E dá-me mais imaginação para escrever textos, conversações. E acho que é uma coisa essencial para ter. Olá, eu sou Maria Ariza. Gosto de ler porque faz-me viajar. E quando eu for grande, quero contar histórias. Venho buscar os livros na Bíblia da Academia de Escola. Por uma semana leio para dois ou três. Eu gosto de ler porque eu me sinto mais à vontade. Aonde, na leitura, eu sinto a minha expansividade de subir e aumentar de acordo com o texto. É ali que eu sei que meus pensamentos e as minhas alegrias vão deparar a outro mundo de fantasia, dependendo do texto. Eu sei. Sei que a leitura me ajuda muito para subir de acordo com os meus pais e com os meus animais e com toda a minha família. Gostas de ler? Sim. Por que é que tu gostas de ler? Porque sempre que leio um livro posso imaginar a história na minha cabeça sem ter obrigatoriamente de ter aquela imagem na minha cabeça que eu vi. Não. É o que eu imagino. É o que eu compreendo. E é muito engraçado sentir isso porque ninguém nos pode julgar pelo que imaginamos nem pelo que leamos. A leitura leva-me a lugares longínquos, faz-me aprender novas línguas, ensina-me e faz-me rir, faz-me chorar. Eu gosto de ler porque ajuda-me a adormecer. Porque gosto de conhecer o infinito. Gosto bastante. Porquê? Ler faz-nos entrar numa outra dimensão, numa outra vida, faz-nos sonhar e faz-nos acreditar que tudo é possível e que existem muitas outras maneiras de ver a vida para além da nossa. Eu gosto de ler porque ler é onde me sinto mais à vontade, é onde posso expressar os meus sentimentos e as minhas emoções, é onde tenho liberdade de expressão e, ao ler, atravessamos fronteiras, horizontes e nos sentimos livres. Por isso, sim, eu gosto de ler. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto